Olá pessoal, hoje quarta-feira, 1º de abril de 2020. Já estive reunido com a secretária de adjunto, diretor do hospital. Nós não temos nenhum caso de coronavírus, graças a Deus. Nem suspeito, nem monitoramento. Se você tiver alguma dúvida, você liga no Disque Saúde. Você não fica acreditando em fake news, em conversas paralelas. Liga no Disque Saúde, que é o 992-37-2670. Quero agradecer a toda a equipe da saúde, da vigilância, que trabalha incansavelmente, para nós não termos esse insulto. E nós vamos vencer essa guerra, em nome de Jesus, porque nós somos mais que vencedores.